A empresa exporta desde 1970, década de 70. Fizemos algumas exportações para a África e para a América Latina, Chile, Colômbia, Moçambique, Equador, equipamentos de laboratório. E agora mais efetivamente, a partir de 2002, é quando nós começamos a fazer o processo com a Apex. O mercado brasileiro é um mercado muito bom, principalmente para equipamentos de neonatologia. É um país que tem uma alta, está diminuindo, mas um alto índice de neonatalidade. Então, para os nossos equipamentos é um bom mercado. Mas, dependendo de um país, você tendo equipamentos com qualidade que possam disputar o mercado com os grandes players mundiais, foi essa mais ou menos a receita que nos levou a começar a exportação. A parte de certificação é importantíssima para esses produtos que são produtos que agregam tecnologia. Então, precisa ter a certificação para cumprir com os regulatórios de cada um dos países. Precisa ter certificados internacionais, seja europeu, seja dos países específicos, como o Japão, como a África. A África tem vários países, África do Sul, por exemplo, tem certificados especiais para lá, FDA, no caso dos Estados Unidos. Então, a certificação é muito importante. Mas, assim, no frigide dos alvos, o que realmente vale a pena é o que vale a pena, o que se leva em consideração é a qualidade do produto. E, principalmente, para esse tipo de produto, é a pós-venda. A gente manter os equipamentos funcionando, ter respostas rápidas para os nossos distribuidores, para os nossos clientes finais, de receber as partes, peças, acessórios. E isso nunca pode deixar de existir. O segredo para uma boa venda no exterior é exatamente essa que a gente já está citando, né? Que é ter um bom produto, qualidade e preço. O preço é importante, no primeiro momento, porque a gente compete com o preço, com os players internacionais. O Brasil não tem ainda essa, exceto em algumas áreas, como aviões e tal, mas não tem ainda essa fama, vamos dizer assim, essa expertise na exportação. Então, o preço conta muito. A qualidade, mas, principalmente, o bom atendimento aos distribuidores e aos usuários finais. Isso aí é fundamental. Ele ligou para você, ou mandou um e-mail, você tem que responder naquele mesmo dia. Ele vai se sentir muito acolhido e isso aí é fundamental. Principalmente na América Latina, ou mesmo na África, que eles têm muita carência desse tipo de relacionamento, né? Pessoa a pessoa, então isso é muito importante.